Se pá, ele vê a taia da parede, mano Se pá, a taia da parede, ele vê, velho Ele vê os players, tá ligado? Olha lá, ó, fazendo gracinha, mano Vai em campo aberto, tá ligado? Bicho não tem medo de morrer, velho Pô, mano, tava quase pegando Gima 4, velho, olha lá, ó Olha isso, olha isso Nossa senhora, pelo amor de Deus, velho Mano Sem comentários, velho Então está de boa, agora já foi alguma coisa Agora tem que, mano, tem que acabar com esse hack, velho Tem que acabar com os hackers Porra, Garena, vai lá, mano Chama lá o forte, nossa Olha isso, ele não toma dano pra mina, velho Não toma dano pra mina Olha, ele sabe que tem alguém ali, ó Ele vê, mano, ele vê por trás das coisas Ele sabe que tem alguém ali Quer ver? Olha lá, já vi a ponta Ah, é brincadeira, mano É brincadeira Eu já denunciei, já denunciei mesmo Já reportei como hacker Tinha que ser assim, ó Se tiver assim, ó Olha isso, olha ali, isso Tem graça Matou 7 já Do que até a Garena ficar achando O robô da Garena ficar achando, ó Fica a ver o que eu vou fazer com o outro, ó Ai, não tem graça, velho Não tem graça Mano do céu Pelo menos ele demora pra quebrar o gelo, né Olha isso Olha isso Pelo menos ele demora pra quebrar o gelo Agora tem aqueles hacks que dá um tiro no gelo Puf, quebrou Se for, olha também Vai ter gente que vai dar dislike nesse vídeo Porque usa hack também, mano Pau no seus rabos Se for, olha aí, ó De grossa não tem nem graça, velho Tem outro lá, ó Falou nada Vamos ficar só olhando ele jogar, velho Quero só ver quanto eu vou perder no final Ah, ele tá fazendo graça, ó Por que ele não atira, velho? Ele tá fazendo graça Ele não precisa mirar na cabeça certinho Se ele mirar lá na ponta da árvore, lá em cima, filho E atirar no cara que tiver lá embaixo A mira desce e já vai na cabeça Ah, vai matar de um P90, ó Tá fazendo graça, tio Ele tá fazendo graça O cara tava paradão ali Ficou mirando, fazendo gracinha 16, mano Ah, 16 assistindo ele, velho Filha da mãe, velho 12, galera Matou 12 já, mano Olha isso 12 numa ranqueada Olha lá, ó Tô fazendo graça Se ele quisesse matar aquele ali, olha lá 51, 42 Tem 16 assistindo ele, mano Sei lá Uns 10 já denunciou essa conta dele Nessa partida só Fora nas outras partidas que ele tá jogando, né, mano Fora as outras denúncias Já que ele já levou nessa conta Ah, Garena Se você colocou Olha lá, ó Faz graça, tá vendo? Faz graça pra não matar, ó Olha lá, viu? Se ele quisesse matar ele dava um tiro Não precisa ficar focando 14, velho Matou 14 14 Vai ser 15, ó Vai ser 15 Vai ser 15 que tem mais um lá 5 vivos Será que tem mais um ali? Tem mais um ali ainda Olha lá Tem graça, velho Não tem graça Ah, vou parar de jogar ranqueada, mano Porque, pela hora de dizer Eu pensei que era só uma squad Em duo Que tinha hack só, mano Que os caras ajudavam a levar Os parceiros dele Mas não, mano Em solo também, velho Ah, vou parar de jogar ranqueada, velho Perdei meu de matriz E ali mais 3, hein Vamos ver Vamos ver quem vai ganhar Vai que ele encontra outro hack na partida Olha lá Ele vem, tá vendo? Ele vem por dentro da parede, ó 87 Tomou, velho Tem nem como Tem nem como se esconder Matou 16, mano E fechou pra ele ainda safe O que ele tá fazendo, velho? Olha Acho que não é pra tomar lança Ah, tá construindo uma casa Legal Olha o pau Tá quebrando lá em cima Ele vai aproveitar, né Com certeza Já vai lá pra cima Matar o 1 que falta Ah, ganhou, galera Sem comentário, mano Ganhou Galera, compartilha o vídeo, mano Compartilha o vídeo no seu Facebook Sei lá se dá pra enviar na página Olha lá 17, velho 17, mano Parabéns aí, hack Vacilão Ah, nesse aqui eu tava em dia Dima 1, mano Dima 1 Aí, é um montão de pontos que eu perdi Lança granada aqui Quero achar o tal do colete, sabe? Nem sei mais o que que é isso Alguém vai catar lança? Posso catar se tu não quiser, alguém Tá aqui, ó No meio do... Tu vai catar, GB? Ó um cara aqui nas costas, aqui, ó 165 Opa, é a vaquinha Aonde? Olha lá, olha lá 165 Ah, mano Ah, meu Deus, velho Ó o hack Ó o hack Pelo amor É hack, velho É hack, velho? Eu tava sem colete Ele matou, velho Ele matou o Caio Acho que foi o Caio ou o... Não, ele matou foi o... Ele matou o God É capaz de ele morrer de hack Desculpa aí, ô ninjão O quê? Nossa Você é um ninjão mesmo Olha, parou atrás do cara Ele é um ninjão Ai, meu Deus Morremos com a princesa É, filho Isso aí é fácil Você é um ninjão mesmo, hein, filho Eu vou telou até o final Caraca Parabéns Joga muito Joga muito, hein Que vem atravessar a água Oxi O quê? Atirando dentro da água Tá dando O cara O cara Morreu Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer de hack, velho Quase morreu de hack, mano O cara quase morreu de hack, mano Olha o kit Olha o kit Dois segundos O kit, o kit Ela cancela na metade Cancela com 1.4 Ele já Nossa Não dá, mano Não dá, mano Prefair acabou Prefair acabou, mano Prefair acabou, velho Vai morrer de hack Não, esse hack aqui, mano Esse hack aqui superou Todos os hacks que eu já vi Esse aqui superou Todos os que eu já vi O quê? O carro O carro O carro Voltava só A velocidade do cara A velocidade do cara, mano Ai, na moral Esse hack foi o pior de todos Esse hack foi o pior de todos, mano Mostrando que é hack Deixa eu reportar aqui Reporta aí Reporta aí, reporta aí Reporta aí, reporta aí, reporta aí, reporta aí, galera Já reportaram? Já Dei like e reportei Olha a tirolesa Ele faz bug, ó Hã? Você percebeu? Na hora que você tá na patente mais alta O cara quer matar Olha lá, olha lá, olha lá Quando chega no meio Caraca, cada bala de SKS é 160 Nossa, mãe Mano, o hack mais louco do Free Fire, filho Tá aí Eu não ia postar mais vídeos de hack, não Tinha parado Mas esse aqui tem que postar, mano Sai Tem um YouTube lá que ensinou os caras a baixar hack, mano Tem um YouTube que ensinou os caras a baixar hack, mano Ó, um tiro, ó Um tiro, ó Oh, shit Nossa Caralho Tá pelando Você assiste na live e dá uma panelada Você assiste na live e dá uma panelada O quê? O quê? Você assiste na live e dá uma panelada nesse cara aí O Free Fire acabou, mano Ele viu, velho Olha o hack Vai morrer, vai morrer de hack Vai morrer de hack Mano, o cara não vai morrer, velho Olha o kit dele Olha o kit dele Olha, quando chega no dois Acabou já Chega no um, acho É um terço É um terço O kit dele tá relato Tá metade Toda tiroliza Olha os caras achando que vai matar ele Você passa num cara lá em cima, olha lá Você vê? Eu quero que ele encontre outro hack, só isso Bater de frente com ele Tá passando lá na direitinha Você viu? Aham Ele é esse Vamos ver Dá uma panelada aí Olha o seu hack Hum Cocô Dá mais ele pra partir O que que aconteceu? Babaca Otário Babaca Otário Se lascou Se lascou Se lascou Se lascou Se lascou